Música A lista completa? Fica no site. Segunda-feira, dia 21 de outubro, mais um Tupi Online começando e você vai acompanhar no site tupi.fm todos os desdobramentos sobre o incêndio na uisqueria 4x4 no centro da cidade. Os bombeiros foram acionados hoje de manhã após novos focos de incêndio na casa noturna. Eles foram acionados por volta das 7h40 da manhã. Todos os detalhes no site tupi.fm. Uma aeronave caiu no meio da rua em Belo Horizonte, Minas Gerais e deixou ao menos 3 pessoas mortas e outras 3 também ficaram feridas. Você acompanha o desdobramento de mais uma tragédia no site tupi.fm. Hoje as ruas estão mais vazias porque é dia do comerciário. O que abre e o que fecha na cidade? Vou já adiantar um pouquinho para vocês. Supermercados não vão abrir nos shoppings. Área de lazer, cinema, essas partes vão funcionar. Mas as lojas dos shoppings não devem abrir hoje. Quer saber a lista completa do que abre e fecha nesse feriado do comerciário? É só acessar o site tupi.fm. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOPE, realiza nesta segunda-feira uma operação na comunidade do Turano, que fica entre os bairros da Tijuca e do Rio Cumprido, ambos na zona norte do Rio. Até o momento, um policial do BOPE foi baleado no pescoço. Ele foi atendido no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. E você acompanha os números dessa ação policial no nosso site. E para amenizar um pouquinho, tem fofoca para hoje, Pedro Leite? Tem fofoca. André Surac, ex-miss Bumbum, disse que não transa há dois anos. E também falou que agora é adepta daquela coisa, do sexo após o casamento. Ah, sim. Virou evangélica, né? Eu fiquei com uma dúvida. Há quanto tempo, Diana, você já ficou na seca? Você quer saber? Vou contar, no teu ouvido, claro, né, meu amor? Misericórdia, cara. E você? Dois anos? Deixe seu comentário. Dezoito.